Pessoal, ó, tô por aqui hoje gravando na barraca da roça Olha o nosso crente pegando a bananinha Olha a banana aqui importada Essa bananinha aí é maçã, hein, seu Roberto? Eu sei, mas essa daqui, eu só gosto dessa miúda Só gosta dessa, né? É porque aquela grandona é toda cheia de pedra dentro Então essas pequenininhas assim que são a boa Olha a dica aí, gente Olha, pessoal, como tá a nossa banca aqui de banana Nós já trouxemos couves lá da horta Tá aí o Adriano que vocês ficam perguntando Cadê o Adriano? Fala um oi, amor Oi, pessoal Mostrando aqui a nossa barraquinha da roça Olha, ó Abacate, limão, alfaça, ó Temos laranja Temos manga Maracujá Pepino, batata Chuchu, tomate Abobrinha Aimpim Olha aí, quantas coisas Legal Olha a nossa barraquinha como tá Grandinha, ó Aqui as pessoas vêm de lá Para aqui pra comprar Vêm de cá para pra comprar Que nem desse do carro, ó Já vem Como é que é do ladinho da rua Ele já vem e Pede E a gente serve, ó Olha aí Já diretamente daqui De dentro pra De dentro pra Dando direto lá no carro, ó Por isso que tem as clientes que gostam de comprar aqui Aí vocês percebem que a gente tem algumas variedades a mais Porque Só a nossa horta não dá conta pra abastecer aqui Então a gente pega algumas mercadorias Sítios aqui ao redor Que abençoa, né Aqui, gente, é interior Como vocês estão vendo Tá Aí a gente abençoa os pessoales daqui do Do interior E pegamos mercadoria dos produtores daqui De perto também Pra tá abençoando Lógico que a gente não ganha muito porque Como compra Mas é um jeito de trabalhar, gente Que tá difícil, né De trabalhar E aproveitando, gravando aqui, ó Tão vendo o barulho? Porque passa Tem movimento aqui na rua Aí tá sempre passando alguém Talvez tá um pouquinho barulento Mas aí Mostrando pra vocês A nossa barraquinha aqui Da roça E aí, Adriano Chega mais aqui pra perto Pra dar claridade Fala alguma coisa aqui pro pessoal Uma palavra aí pra abençoar o sábado Do pessoal aqui Pessoal Isso aí, pessoal Muita fé no coração E não desista Dos seus sonhos Não desista Daquilo que Deus colocou no seu coração Não desista, viu Porque ele é fiel pra cumprir Ainda em meio Às tuas situações que rodeiam Mas você não pode desistir Nós somos aqui um exemplo De vida, de testemunho De quem nós Aonde nós estamos E aonde nós estamos hoje Porque o Senhor Tem nos sustentado Tem nos levantado A Ju aí Vem compartilhá-la com vocês E vocês estão vistos aí Que a nossa fé Ela tem que ser inabalável Você tem que estar firme no Senhor Acreditando nas suas promessas Que o Senhor Ele há de cumprir No seu tempo Né, Ju? Tudo no tempo do Senhor Tudo no tempo certo Mas o segredo é Não esmoreça Não desista, mulher Não desista, homem Talvez você está em alguma situação Agora aí Dizem Rapaz, eu acho que eu vou largar tudo Não larga Ei O Senhor fala contigo Não larga Não abandona Não sai do barco Continua Que Ele é fiel pra cumprir Todas as promessas Né, certo, Ju? É isso aí, pessoal Não podemos desistir nunca, sabe? As pessoas olham aqui É uma coisinha simples Sabe? Mas é onde que o Senhor tem É Nos direcionou Pra estar trabalhando lá Junto da Aproveitando a Nossa mercadoria Da nossa rosa Lá dos crentes Que a gente já tem Um pouquinho daqui Um pouquinho de lá E o Senhor vai, né? Nos abençoando Aqui também, ó Tem Conserva Aí também colocamos Alguns ovos aqui Pra vender Tem alguns biscoitinhos, ó E assim a gente vai, gente Botamos um pouquinho De cada coisa Que o pessoal fica Procurando, né? E assim a gente vai levando É Trabalhando A nossa crente aqui Comprando É Com servinha de pepino Que eu faço Não Eu penso que você jaca Não Tá bom, pessoal? Nós vamos ficando por aqui Que o Papai do Céu Venha aí Abençoar aí Poderosamente Cada um de vocês Fique com essa palavra aí Abençoado Da parte de Deus Beijo E aí Tchau Tchau Obrigado.